Nos últimos 12 meses, os bancos lucraram como nunca na história desse país. Foi assim em todo o governo Lula, apesar de termos tido um cenário externo extremamente favorável até a eclosão da crise financeira de 2008. Essas coisas não acontecem por acaso, essas coisas não se improvisam. Elas são construídas em votações como esta, que o Senado está prestes a proceder. Pela medida provida, pelo projeto de lei de conversão, a União pede autorização legislativa para que o Tesouro Nacional empreste ao BNDES um montante de 30 bilhões de reais. E se nós lermos o texto do projeto, nós veremos que, da combinação do parágrafo primeiro, do artigo primeiro, com o parágrafo terceiro desse mesmo artigo, fica explicado um mecanismo perverso que faz com que o povo brasileiro seja vítima realmente da ganância do capital financeiro e que alimenta uma taça de juros cada vez maior, que acarreta um aumento constante da dívida pública interna, que é um peso nas costas do brasileiro. Vejam, Vossas Excelências, que o mecanismo é muito simples. O Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública que remunera os seus compradores à taxa Selic, 11,5%. Esse recurso é repassado ao BNDES, esses títulos são repassados ao BNDES, a título como se fosse um empréstimo, e o BNDES se obriga a pagar ao Tesouro com base em uma remuneração em que o valor é corrigido pela... uma remuneração, melhor dizendo, equivalente à taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que rende 6%. Então, um dinheiro que custa 11,5%, é emprestado para o BNDES, e depois o BNDES vai pagar esse recurso, vai devolver esse recurso ao Tesouro com a taxa de juros da TJLP 6%. É um prejuízo. Qualquer empresa que se mantivesse nesse regime, imaginemos que o Tesouro fosse uma empresa, quebraria em pouquíssimo tempo, mas não quebra. Não quebra por quê? Porque a carga tributária, que é o dinheiro que sai do bolso do contribuinte brasileiro, aumenta a cada dia. Agora mesmo no mês de janeiro, houve um aumento de 15% da carga tributária em relação ao mês de janeiro do ano passado. Está explicado, assim, o mecanismo. O mecanismo do funcionamento de um cassino em que o jogador não perde nunca. Quem perde são aqueles que pagam os impostos, ou seja, os brasileiros. Eu estava lendo o texto da medida provisória, em que esse mecanismo fica claro, um mecanismo que dissimula, inclusive, o endividamento público, o mecanismo que gera cada vez mais suspeição sobre os números.